Bem-vindos a mais um vídeo do canal! Ai, que saudade de falar isso! Eu já não gravo faz um tempo aqui pra vocês, mas estamos de volta com vídeos e eu queria começar fazendo um vídeo que eu sempre amo fazer, que tipo assim, testando muitas coisas de uma marca só. Eu recebi muita coisa da Tracta e a Tracta tá dando uma reformulada, barra um rebranding em toda a marca. Então eu achei que era válido a gente testar algumas coisas deles, porque faz muito tempo que a gente não testa nada. Eu não tenho, assim, muita uma maquiagem completa. Eu vou dar uma, sei lá, uma complementada com outros produtos, mas no geral a gente vai se manter bastante testando coisas da Tracta, porque eu acho que é o tempo, né? Acho que faz muito tempo que a gente não testa nada da Tracta, então o último rebranding que a marca fez, que trocou a identidade visual, trocou a logo, eu gostei muito, então tô muito animada pra ver o que que eles estão com novidades, entendeu? As novidades deles e... Como eu sou fofoqueira das maquiagens, é óbvio que eu ia testar também. Fora que eu tenho um produto que, pelo que eu entendi no press kit que eles me mandaram, é um produto que eles ainda não lançaram, ou tá chegando muito em breve, assim, e vai ser meio que uma exclusiva aqui do canal, que são esses corretivos, que é o Hidratação 24 Horas. Eu já vou começar por eles? Ou, na verdade, eu vou começar pelos primers. Ah, enfim, me motivou. Quando me dá uma exclusiva, assim, de um produto que ainda quase não chegou, eu sou um dos primeiros canais a fazer, eu fico animada e faço. Ah, mas eu vou começar com dois primers. Esse aqui eu vou começar com o Glow, que é o Glow Booster. Tcharam! E ele tem um outro primer mate, mas eu vou começar com o Glow. Eu só tô com um pouquinho de hidratante no rosto, como se... Eita! Nossa! Tem tom, ele? Eita! Ui! Eu acho que esse é o tom errado. Eu recebi dois, eu não sabia que tinha tom. Já começamos bem aqui esse vídeo, hein? Deixa eu ver se esse tom é mais claro. É, esse tom é mais claro. Pera aí, gente. Pera aí que foi babado aqui o negócio. Os tons estavam escritos aqui, eu que sou burra. O mais claro é o Rich, e o mais escuro é o Royalty. Agora sim, let's go. Nossa, tá me lembrando muito o tipo de primer que as gringas estão gostando. que é, tipo, aquele da Charlotte Tilbury, o da Elf. A galerinha do TikTok tá mandando esse tipo de primer pra dar, tipo, um glow de dentro pra fora, sabe? Aquela cara de pele da gatinha que toma 3 litros de água todo dia. E aí, pra complementar o primer glow, eles também lançaram o primer matte, que eu acredito que não tenha tons. É mais um primer que se chama Matte Booster. E aí, esse primer, eu vou dar uma matificada no centro do rosto. Vou aplicar primeiramente no da testa, porque, ah, ele é o tipo de primer que eu amo. Primer matte. Que não é aquele siliconado, eu já sei, é tipo, eu já até sinto. É um creme, quase. E olha como ele dá uma matificada. No centro da testa é o lugar que vocês mais conseguem ver. Que é onde a luz bate bem reto, assim, na minha pele. E aí, eu acho que faz o equilíbrio perfeito, assim. Eu adoro usar dois primers. Engraçado que é uma pergunta que eu sempre recebo aqui nos comentários, mas eu nunca respondo. Do porquê eu uso dois tipos de primers. Que eu gosto desse brilho, mas eu gosto mais focado nas regiões periféricas do meu rosto. E no centro, como minha pele oleosa, eu gosto de deixar mais matte, porque eu sinto que a minha maquiagem fica mais matte por mais tempo. E eles dois funcionaram muito bem juntos. Daí, eu não tenho base da Tracta, mas eu acredito que eu vou usar o corretivo como base. Será que eu vou ser usada assim? Ele tem esse aplicador meio grandão. E eu acho que eu vou usar esse corretivo como base, porque ele tem um tom até que muito bom. Posso ser sincera? Esse truque de colocar... De usar o corretivo como base, eu só recomendo se você for uma pessoa que realmente gosta muito de reboco, normalmente. Porém, se você perceber que a textura dessa pele tá tão leve, tão bonita, embora eu tenha usado um produto mais espesso, né? Geralmente o corretivo. Só que cobriu bastante. Eu acho que esse tom específico não é o meu, o meu. Esse aqui é a cor 7, talvez eu seja a cor 6 ou 5. Eu sinto que eu tô um pouco laranja, principalmente nessa segunda câmera eu tô um pouco laranja. Agora eu não sei se é meu monitor ou se eu tô mesmo. Na vida real, eu não pareço estar tão laranja assim. Eu vou colocar só mais um pouquinho dele bem aqui, deixa eu dar uma secada. Mas o que que eu... A minha consideração sobre esse corretivo é que, tipo, embora eu tenha usado ele na pele inteira, ele tá muito leve. Tipo, muito bonito na pele, muito leve. Aqui dá pra ver que ele tá bem glow por causa do primer que a gente usou por baixo. Na testa ele tá... O glow dele tá um pouco mais controlado porque a gente usou o primer matte. Porém, a fórmula dele é naturalmente mais glow mesmo. Então, tipo, até na área que tá mais matte, o corretivo trouxe de volta um pouco do brilho. E você viu que eu passei com o pincel? E os lugares que eu usei, o primer matte, ele não esfarelou, que é algo bem comum de acontecer quando a gente usa primer matte. Esse não esfarelou. A pele tá lindíssima. Muito, tipo, sabe, leve. Eu tô usando maquiagem, mas eu não tô sentindo que eu estou usando maquiagem. Isso é delicioso. Show! Agora que esse corretivo secou um pouquinho, eu vou dar uma espalhada com a esponja. Essa cor ficou bom pra dar uma corrigida no subtom da minha olheira. Olha como ficou bem boa. E a cobertura tá bem legal. Assim, eu sou a chata do corretivo, então pra mim, quanto mais cobertura, melhor. Mas eu sinto que muita gente vai gostar desse nível de cobertura aqui. Tá bem bonito. Olha essa pele. Tá. Eu tenho outros tons aqui. Eu tenho duas que é a cor 1. Eu acho que a cor 1 vai ficar muito claro pra mim. Vai ficar bem claro. Então, talvez, se eu fizer uma misturinha com a cor 7, funcione. Eu queria muito ter mais cor pra usar, só que como eles falaram que é um produto que ainda... Não ficou muito claro se ele ainda não chegou, ou se já chegou, mas é muito recente. Não ficou tão claro assim. Mas, não sei por eles falarem isso, eu acho que não tem tantas cores disponíveis. Mas eu acho que essa misturinha vai dar certo. Eu queria iluminar mais agora. Acho que veio, hein? Acho que até posso ser mais ousada, vai? Vou colocar o número 1 puro, só pra ver. Cute! Deixa eu te perguntar uma coisa. Você se incomoda se eu usar uma outra marca? Eu queria fazer um contorno cremoso, e aí eu queria usar o produto da Bruna, porque eu recebi um monte de corretivo da Bruna Tavares. Aquele Skin Plus, só que eu nunca testei nenhum. Daí eu acho que eu vou usar esse aqui, que é o D1020, é isso? D1020, pra fazer um contorno. Vou aplicar isso aqui, e se ficar muito... Nossa, esse corretivo espalhou magicamente muito bem. Nossa, esses corretivos formam como um sonho, assim. Caramba! Eu acho que hoje eu vou servir um sonho de Barbie bronzeada, assim. Uma coisa meio Malibu, tá, gente? Finge que eu acabei de voltar das minhas férias do Havaí, porque eu acho que a gente já começou com o tom de base errado, e aí quando a gente tá indo aqui pro contorno, tá ficando meio escuro, mas acho que ainda assim vai funcionar. Realmente, só vamos fingir que a gente acabou de voltar da nossa mansão de, sei lá, do Malibu. Esse corretivo, eu não sei nem... Eu não posso nem falar de cobertura, porque acho que pra isso a gente julgar, assim, eu acho que eu devia ter usado, tipo, na olheira e tal. Mas de esfumabilidade, nossa, ele esfuma muito bom. Vou botar um pouquinho desse corretivo aqui, ó. Que ele já vai fazer, tipo, um primer do esfumado, se é que isso faz sentido. Olha isso, como ele esfuma... Dois segundos, gente. Dois segundos. Tá bom, querida? Tá bom pra você? Eu acho que eu não vou pôr blush, porque eu tenho muito blush em pó da Tracta. Então eu vou só selar. Eu também vou selar com o pó da Bruna, que eu recebi um monte. Esse aqui é um unique, mas eu não queria pó rosa. Eu sei que a Bruna tem um pó rosa desses soltos. Não queria pó rosa hoje, não. Eu queria um pó mais amarelado. Esse é o Deep? O Deep eu não preciso. Esse é o Light. Vamos ver o Light. Acho que vai ser de Light, hein? E esse aqui é o Medium, eu acho. Acho que eu vou misturar os dois. O Light e o Medium. Não, eu acho que eu não sou o Medium, não, gente. Eu acho que eu sou o Light mesmo. Porque o Medium tá bem amarelado, quase um pó cenoura, sabe? Pra mim, pra minha pele. Eu falei que eu não ia usar, mas eu acho que eu vou colocar o Medium, que é um tomzinho mais escuro, pra selar o contorno. Eu sei que o intuito desse vídeo não vai falar sobre o Bruna Tavares, mas eu acho que esse é basicamente o pó solto, mas o melhor pó solto que eu já testei na minha vida. Eu senti um pouquinho de textura aqui, ó, quando eu selei, mas eu não sei se é um mix de primer com corretivo com pó, mas desse lado aqui ficou perfeito. Então eu realmente não sei o que que é. Às vezes é só minha burrice mesmo, que foi com aquela força de Shrek e acabou movendo um pouco a maquiagem, mas belíssimo. Boa, daí pra contorno, eu tenho algumas boas opções. Eles me mandaram muito, tipo, contorno, blush, iluminador, e eu tenho três tons de contorno aqui. Eu acho que isso aqui também é um produto que o Meg tá chegando, sabe? Eu acredito que eu sou, talvez, um míssil. Embora o míssil não seja o tom mais claro, bom, mas ele tá bem laranja na câmera. Será que é a minha câmera que tá bem laranja, gente? Não sei, eu tô sentindo meio laranja hoje. Ó, no meu olho, esse aqui é mais neutro do que esse aqui, então vamos nesse. Mas, deixa eu ver como fica o Golden Days na câmera. O Golden Days tem um pouco de brilho. Aí vamos tudo de brilho? Vamos inovar? Vamos fazer um contorno de brilho? Ah, ninguém é obrigado a nada. Que eu acho que esse tom mais clarinho vai fazer mais sentido, ó. Ficou até que muito bom, esfumou muito, velho. Deu até um glow. Vamos de blush? Eu vou continuar nessa onda dos laranjinhas. Eu tenho alguns tons de blush aqui pra usar, principalmente tons, assim, mais arrocheados. Esse aqui tá bem rosa na câmera, né? Tá tipo um bubble gum. Esse aqui é mais roxo. Mas eu acho que eu vou nesse aqui, que se chama Memories, que é um laranjinha. Pra combinar com um rolê de Barbie Malibu, né? Hoje eu tô a bronzeada do rolê. Tô colocando com esse pincel bem... Ele é bem, tipo, fofinho. Ele não é muito denso. Porque eu quero uma aplicação mais tranquilo, eu acho. O que eu mais gostei dele é que ele é pigmentado, mas ele não é aquele pigmentado que intimida, sabe? Que você mal encosta e ele já marca a maquiagem inteira. Ele é bem construível. Ele é bem construível. Cute! Agora o problema é, iluminador, os tons que eu tenho aqui são muito escuros. Eu tenho esses dois, que é o Space U. Jam? Não sei se tá escrito certo. Ah, esse até talvez não. Nossa, só que ele é bem, tipo, bem suave, ó. Tipo, muito suave. Eu achei até que não ia rolar, mas eu acho que esse vai rolar, ó. Esse aqui eu acho que é mais power, ó. Esse tem mais base, dá pra ver? Esse aqui eu achei bem suave. Tipo, ele parece ser escuro na embalagem, mas porque ele não tem muita base, talvez funcione. Ó. Tipo, iluminador de rico. Tá vendo que fofo que fica? Ele ilumina, mas não fica, tipo, tão forte. Ele até que fica forte, mas ele não fica muito, tipo, intimidador. Sei lá. Olha, sinceramente, eu não tava dando muita coisa pra esse iluminado, não. Mas olha isso. Como parece que eu tô, tipo, suada. Não parece que eu tô de iluminador. Iluminador. Eu não vou perder meu sotaque carioca, porque eu tô morando há seis anos em São Paulo. Não é iluminador. É iluminador. Tchirip. Bora fazer o olho? Eu tenho algumas paletinhas, bem bonitas até. Essa aqui se chama Aqua Palette, que tem uns tons meio de azuis, ó. Lindo, lindo, lindo. Isso aqui é lindo, hein? Uh! Essa aqui se chama Rosalite. Rosalite. Lindo também. E temos uma mais bronze, que eu acho que pro look de hoje, um rolê mais bronze. Acho que rola, ó. Eu acho que eu vou roubar um pouquinho do preto dessa daqui, mas eu vou me focar nessa, que é a Toff. Uma coisa meio late makeup, sabe? Aquela trend que tá rolando no TikTok, da maquiagem toda marrom. Acho que hoje vamos de late makeup. Com um pincel bem fofão, vou começar com essa daqui. Bufo. Bufo, que bufo, que bufo. Daí eu vou colocar um pouquinho da... Lembra da paleta Aqua? Vou colocar um pouquinho da preta e vou misturar com a marrom que a gente tava usando. Só pra deixá-la um pouco mais escura. Eu acho que já foi escura demais. que não era o intuito de deixar isso com o covo preto. Eu só queria, tipo, mais definição. Pô, mas tá bonito, hein? Olha o tamanho desse olho. Tudo. Vou fazer a mesma coisa no olho de lá e já volto. Show. Aí eu quero colocar... Já que a gente tá usando um monte de paleta, eu vou pra Rosalite porque eu quero usar esse tom aqui, ó. Que eu achei belo. Olha como é que ela vem. Já vem na agressividade. Nossa Senhora. Nossa, fazia tempo que a gente não fazia um esfumadão assim, né? Bem, tipo, Power. Eita que... Eita. Finalizei meu olho, coloquei máscara de cílios e agora nós vamos para lipstick. Batonzitio. Eu tenho um monte. Parece que eles me mandaram, tipo... Eu chutaria meio que a linha inteira de batom líquido mate. Tem um monte aqui. Eu não sei qual que eu vou usar. Talvez esse aqui vamos ver o vintage. Vai, eu tô me guiando pela corzinha aqui. Acho que é muito claro. Esse é o Stronger. Stronger. Tá, vamos de Stronger. Qualquer coisa a gente muda. Hum. Não é o que eu estava imaginando, mas eu acho que vai dar certo. A cor? Belíssima. Mas eu acho que não é para esse look. Eu acho que eu vou colocar esse aqui, que é o vintage, bem no centro para ver se eu clarei. Então eu queria fazer uma coisa meio nude. Hum. Tipo, a cor tá bonita, mas eu acho que não é isso que eu queria para o look hoje, sabe? Deixa eu tirar. De ouro sei o que fazer. Vamos ver se é Destiny. Nossa, realmente tem muita opção de cor. Pufo, acabou. É isso. Estamos encerradas. Eu tô realmente muito impressionada com a marca. Eu acho que ela já tá há anos no mercado. E embora a gente meio que conhece a Tracta pela aquela base super matte, super revocation, que ela ficou famosa, eu acho que ela já avançou muito. Ela não é mais aquilo. Aquela base, eu acho que não representa mais a empresa. porque tudo que eu venho testando, eu venho gostando muito. Eles vêm trazendo muita tecnologia com preço muito legal. E eu acredito que se eles continuarem nessa linha, eles rapidamente vão se tornar uma das minhas marcas favoritas. E o melhor é que eu sei que eles se produzem aqui em São Paulo mesmo. Tem muita coisa que é produção em casa. Então, tipo, é do Brasil, sabe? Muito legal. Eu quero começar falando do corretivo que a gente testou hoje. Eu achei ele muito, muito, muito bom. Queria eu ter mais cores pra gente conseguir brincar mais com eles, mas do que eu fiz aqui, do que eu tenho aqui, eu consegui fazer uma base e usar como corretivo mesmo. E a pele tá, tipo, milhões. Não vejo acumular aqui do jeito que eu sempre, sempre dá aquela acumulada aqui. Já era pra tá dando, porque eu tô há horas me maquiando. A pele tá linda, linda, linda. Como eu falei, se eu tivesse usado um tonzinho mais claro, eu acho que seria o meu tom ideal. Esse aqui eu senti que eu tô olhando uma Barbie Malibu, né? Mas funcionou também. Achei stunning. Gostei aqui da minha, da cobertura dele na olheira. Nossa, muito, muito bom esse corretivo. Quero testar mais cores, quero continuar usando ele, porque realmente eu amei a textura. Muito leve, parece que eu não tô usando absolutamente nada, mas ele traz muito pigmentação com uma fórmula fina, fina, fina. E pra mim é a fórmula ideal. Muito bom, realmente, muito tecnológico, muito moderno, muito, tipo assim, tem coisas gringas, sabe? Tipo, qualidade gringa. Em seguida a gente usou o BT Plus, que eu não vou falar muito sobre nesse vídeo, e o BT Pó Solto. BT Pó Solto. Os dois eu gostei, o BT Plus, que é o corretivo eu tenho que testar mais, mas o Pó Solto pra mim dá 10, isso aqui tá lindo demais. Quase que eu esqueço que eu, dos primers, o primer matte, eu acho que, enfim, primer é meio difícil de dar primeiras impressões, mas eu quero continuar usando na pele que eu fiz hoje, eu não senti que a pele ficou pesada ou com uma textura estranha, eu senti que o primer glow deixou um glow de dentro pra fora, parece que eu bebi água, sabe? E realmente o matte deu uma controlada na oleosidade, tipo, no centro da testa tá bem matte, aqui no centro do rosto também, que foi onde eu apliquei ele. Então, assim, posso dizer que os primers funcionaram muito bem com os produtos que eu usei hoje, e a pele, pra mim tá milhões. Vocês sabem como eu amo pele, pra mim, se a maquiagem começa ruim na pele, pra mim ficou ruim em tudo, né? Mas a pele hoje tá muito, muito boa. Quero falar dos contornos, blushes e iluminadores, um beijo especial pra esse iluminador que eu tô usando aqui hoje. Olha isso. Parece que minha pele tem esse glow, e eu tô amando esse tipo de iluminador. E ele foi, tipo, uma surpresa, porque meio que você olha aqui, parece que ele é super escuro, mas por ele ter uma base quase que imperceptível, ele fica, tipo, eu acho, tá? Eu preciso testar em outros tons de pele, mas eu acho que esse iluminador vai dar em muito tom de pele, porque, tipo, ele é muito lindo. Parece que eu tô, tipo, suadinha, que eu tô hidratada, é isso que eu queria dizer, parece que eu tô hidratada. Eu amei esse iluminador. O blush, eu também gostei da fórmula, achei uma fórmula bem construível. É o tipo de fórmula que eu gosto, que ela não é super impactante, mas constrói camadas, então eu gosto desse efeito. Embora, tipo, seja super neon na embalagem, ele fica mais naturalzinho mesmo no rosto e é isso que eu gosto que um blush faça. A mesma coisa o contorno. Eu senti ele meio escuro aqui, mas ele não é tão pigmentado. Não sei se todo mundo vai amar isso, mas, sinceramente, quando se trata de blush e contorno, pra mim é muito importante que eles esfumem muito bem e não fica marcado e quando um produto é extremamente pigmentado nessa categoria, eu sinto que eu fico três horas esfumando e eu não consigo. Enfim, pro meu estilo de make, um produto que não entrega tanta pigmentação, de vez assim, pra mim funciona mais. Então, super aprovado também. Daí a gente foi pro quê? Pra paleta. Nossa, gente, sério, olha esse olho. Isso aqui foi uma poesia. Essa sombra aqui da paleta Rosalite, isso aqui é poesia em forma de maquiagem, gente. Isso aqui é outra coisa. Amei demais. Eu fiz um mix de um monte. Eu usei as três, né, no caso. Não usei todas as paletas, todas as sombras, porque são muitas, mas usei um pouquinho de cada paleta. Tenho que dizer que eu amei. Nossa Senhora, que olho. Fazia tempo que eu não fazia um esfumadão, assim, bem dramático, bem femme fatale, sabe? Daí pra batom, eu vi muitas, tive muitas opções e as opções que eu tive aqui, eu achei meio rosa demais. Não sei se são as opções que me mandaram, eu achei que pra esse look eu precisava de um nude mais caramelo. Eu nem ia usar um tom, assim, tão dramático, tão escuro. Mas acabou que eu amei esse aqui. É, sobre fórmula, ele é bem levinho, bem bom. O aplicador tá milhões, tá? Eu achei o aplicador dessa embalagem muito boa. E olha que eu não sou nem tão fã de batom líquido mate, só que esse aqui fica, tipo, muito indetectável na boca. Tô me sentindo, gente. Tô me sentindo. E aí, pra finalizar, vamos escolher uma fragrância? Acho que eu vou de Prada Femme, só pra dar um chão, um chibéu. Eu também tenho que dizer que, tipo assim, essa sombra, ela é meio champanhe, meio rose gold, assim. Será que eu sou a gatinha do dourado, gente? Eu sempre achei que eu era a gatinha do prateado. Só que esses tons aqui, ó, tão complementando minha paleta, tá? Tracta, tá milhões. Se você chegou nessa parte do vídeo, comenta aí, deixa um emoji, na verdade, escreve assim, nossa Adam, eu acho que rose gold é você. Não esquece de curtir, de comentar, e eu vou deixar também alguns vídeos aqui pra você continuar essa maratona aqui no meu canal. Eu falo muito de maquiagem, então se você gosta de resenha, de produto internacional, de produto nacional, de produto diferentão, sempre acompanha aqui porque agora a gente vai continuar postando cada vez mais. E é isso, vejo vocês na próxima. Kisses! Tchau!